Bom dia, bom dia rapaziada Olha as capinhas top aí rapaziada Tô aceitando encomenda, viu? Dessas capinhas aí Quem quiser adquirir é só entrar em contato Esse tamanho aí rapaziada É R$30,00, beleza? Tem essa daqui também, ó Mochila Custa R$25,00 a unidade Tanto ela com alça como sem alça Mesmo valor Hoje rapaziada, vou pegar uma gaiolinha dessa daqui, ó Pra colocar o papacapim bigodinho Nesse arejador Que ele tá numa baianinha pequena Então, eu vou tá colocando ele Nesse arejadorzinho aqui Nesse voadorzinho top, beleza? Mostrar um pouquinho aí pra vocês Lembrando, não vendo desse voadorzinho aí não, beleza? Não tenho pra venda dele E aí, garoto Olha a rapaziada Olha o papacapim bigodinho aí, ó Cuida, garoto Já mandei fazer as plaquinhas dele Logo mais tá chegando as plaquinhas dele aí Vai, garoto Cuida Beleza? Então Aqui, ó, o voadorzinho Vou passar ele agora pra esse voadorzinho top Vai dar certinho pra ele aí Vai dar uma arejada Dá uma arejada legal no garoto Vamos que vamos, rapaziada Todo no coração de negro Esse voadorzinho é top Essa madeira é muito boa O gaioleiro Amauri Amauri Gaiola É amigo do nosso parceiro bombado Que faz essas gaiolinhas top Lá na Feira do Cordeiro Se você é aqui de Recife, Pernambuco Procura o meu parceiro bombado Lá na Feira do Cordeiro Que ele tem esses voadorzinhos aí, beleza? Aqui tá a goela, ó Aí, rapaziada Tá estranhando um pouquinho Mas é normal Bora, garoto Tá querendo tomar banho no bebedouro Ficou melhor pra ele Pra se exercitar Ui, rapaziada Coloquei a banheirinha Ele já deu uns pinotes na banheirinha Já já colocar um Um gelózinho, um pepino Pro garoto E aí, garotão Cuida, garoto Bora, bigodinho, garoto Ficou bom, rapaziada Ficou bom E aí, garoto Cuida Gostou do voadorzinho Viradinho ali no marmelo Bora, garoto Esse é o bigodinho Cuida Agora vai ficar melhor Pra ele se exercitar Esse é o garoto Vai pra banheirinha, rapaz Ele foi na banheirinha Agora já quer ir pro bebedouro Novamente Tem aquele ninho de reserva aqui Acho que é melhor colocar pra ele Pra ver se ele vai conseguir Linhar nele Eu vi ele entrando no ninho bola Ele gosta mais do ninho bola Mas vamos ver se dá certo Nesse ninho taça Como ele tá cantando bem Tá fogoso Ele vai ver o sisal lá no ninho Pode ser que ele vá ninhar Naquele ninho ali Já já eu vou colocar ele no preguinho Que ele gosta ali De frente à barraquinha Ele gosta muito daquele prego E aí E aí Obrigado.